Ao passar dos anos, vários avistamentos e aparições de tubarões gigantes deixaram os seres humanos de cabelo em pé. Muitos acreditam ser um monstruoso megalodon. Mas será que ele ainda existe? Já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos descobrir se o antigo monstro e rei dos mares ainda habita os nossos oceanos. Megalodon ou megalodonte é o nome que a maior espécie de tubarão que já existiu na terra recebeu por parte dos nossos pesquisadores. E se o tubarão branco é a espécie que atualmente recebe o título de rei dos mares, isso definitivamente só ocorreu porque o nosso gigante aqui acabou entrando em extinção. Existe alguma possibilidade desse tubarão gigante ainda existir nas profundezas de algum oceano? Durante a idade renascensista, uma série de dentes gigantes eram encontrados fossilizados. Graças às crenças e costumes daquela época, eles eram atribuídos a dragões e serpentes marinha. Foi então no ano de 1667 que essa interpretação foi finalmente corrigida pelo dinamarquês e naturalista Nicolaus Steno. Nicolaus constatou que aqueles dentes gigantes que não correspondiam à arcária dentária de nenhum animal conhecido, pertencia na realidade a um tubarão. Os dentes eram triangulares com potentes serras e poderiam medir até impressionantes 17 centímetros, quando medido diagonalmente. As descobertas desse naturalista acabaram virando um livro e pela primeira vez o megalodon era finalmente registrado e conhecido pela comunidade científica. Com o passar dos anos, descobriu-se que essa espécie gigante de tubarão foi bastante popular no período mioceno, que durou entre 20 e 16 milhões de anos atrás. O nome megalodon surgiu exatamente por conta do tamanho assustador dos seus dentes, uma vez que o nome significa em tradução literal, dentes gigantes. Segundo as estimativas e reconstituições feitas pelos pesquisadores da vida marinha, com base nos fósseis dessas espécies que foram encontrados até hoje, o megalodon tinha em média de 15 a 20 metros de comprimento, o que corresponde a 3 vezes o tamanho do tubarão branco, que é a espécie de maior porte que temos de referência hoje em dia. Diariamente, ele chegava a comer uma tonelada de carne, e isso significa dizer que suas principais presas eram baleias e golfinhos. Mas a grande pergunta que vamos responder agora, ele ainda existe nos dias atuais? A princípio, e quase extintivamente, você já deve ter se prontificado a responder um enorme não. Afinal, ninguém jamais viu um megalodon pessoalmente, certo? Mas o que acontece é que de fato existem especulações que garantem que esse animal não entrou em extinção, mas apenas teria se adaptado a viver em águas bastante profundas, o que teria limitado o contato entre humanos e a espécie. O fato é de que, até determinada ocasião, não termos uma resposta por parte da ciência que determinasse em qual período da história o megalodon teria entrado em extinção, já serviu de base para o surgimento de tais teorias. Os boatos relacionados à existência de espécies vivas de megalodon também se intensificaram depois que a Discovery Channel criou um especial intitulado, Megalodon, o tubarão monstro que ainda vive, que para deixar bem claro, era apenas um documentário fictício, totalmente falso. Mas, apesar das discussões de internet e correntes da teoria das conspirações que alegam que, assim como outros animais peristóricos, o megalodon pode ter se achado erroneamente extinto. O fato é que os pesquisadores da área não acreditam nessa possibilidade. Um estudo realizado pela Universidade de Zurique, na Suíça, conseguiu concluir quando exatamente teria ocorrido a extinção dos gigantes do Mares. Usando uma técnica que analisou mais de 42 fósseis de megalodon, eles descobriram que esses tubarões gigantes deixaram de existir há cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Quando os nossos oceanos da Terra passaram por um intenso resfriamento, as águas geladas não eram nem de longe o ambiente ideal para esses tubarões, que assim como um terço de todos os gigantes marinhos que viveram naquela época, acabaram extinto. Mas, e aí meus queridos inscritos, vocês conseguem se imaginar diante de uma criatura dessas? Conta pra mim aí nos comentários. Mas eu tenho certeza que da próxima vez que você for ao mar, sempre ficará na sua cabeça o pensamento, será que o megalodon ainda vive no oceano?